É isso aí, fulminante, mumuzinho, se liga no sucesso, Marquinhos Santos Eu amei, nem mesmo se calcula o risco, mesmo assim Eu amei, desperdicei tantos sorrisos, mas no fim Eu chorei, mas deixa eu chorar, posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é se flechar Se flechar Aí você vem e me deu com atenção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando seca, não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você Já era, já era Isso aí, galera